Agora, o que você acha que vai ser o Brasil agora que tá esse negócio aí, que vai ter eleição? Pra você, assim, que é um cara que... Ele adora o Lula, inclusive, né, Zé? Vejo seus posts, homenagens, grandes homenagens. É, eu sou muito fã do Lula. Eu sou muito fã do Lula. O Lula, é... Os posts são maravilhosos. O Lula, pra mim, é a maior decepção. Eu votei no Lula. Você votou no Lula. Votei no Lula, a maior decepção. Nas duas vezes? Não, votei na segunda vez dele e votei na... Na Ero... Não, na Ero... Na Dilma. Na Dilma. Você viu o cagado que você fez? Ah, era o Dilma. É, você viu? E eu voto... Sabe por que que eu votei? Porque eu achava que realmente... Exato. A gente merecia ter alguém do povo que defendesse o povo. E depois eu vi que a gente pegou uma pessoa do povo pra roubar o povo. Entendeu? Então eu tenho... Robin Hood errado, né? Não, e uma coisa... E uma defesa de ser analfabeto, você entendeu? E uma coisa que foi me levando a uma tristeza. Vômito espiritual. Agora, eu acho que não tenho... Não tenho... Se eu fosse votar... Acho que as pessoas hoje têm uma certa resistência a falar... Eu sou de direita. Parece que quando você fala que eu sou de direita, você traz um monte de coisa ruim. Né? Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, mas hoje eu estaria mais pra direita. Mais pro centro-direita ou o que for. Embora é difícil falar isso, né? O que que eu quero? Eu quero que qualquer pessoa que traga pra esse país, sei lá, livre iniciativa, né? Qualquer pessoa que traga pra esse país a vontade de crescer outra vez, de investir outra vez, é o caminho pra gente poder realmente consertar as únicas três coisas que a gente tem que consertar. Educação, saúde e moradia. E não vai ser seguramente com o dinheiro do PT ou com o dinheiro da Caixa Econômica, etc, etc. Eu acho assim. Tô acompanhando o Flávio... Flávio Rocha. Rocha. Teve aqui. Do 200. Dos 200. Brasil 200. Acho que ele é um cara binegado pra caramba de largar tudo que ele tem pra cuidar desse assunto. Votaria sim num João Dória pra presidente. Fácil, entendeu? Porque acho que é uma pessoa que pensa mais ou menos do jeito que eu penso, mas não é candidato, não sei ainda quem eu vou votar.